A diretora gerente do FMI, Christine Lagarde, afirmou que a economia brasileira atravessa uma situação muito preocupante, com graves problemas fiscais e de produtividade e uma profunda crise política. Lagarde salentou que apesar da reputação de ser um lugar ensolarado e quente, há ventos muito, muito frio soprando no Brasil. A afirmação foi feita durante uma coletiva de imprensa nas reuniões de primavera do FMI e do Banco Mundial. A previsão é de que a economia brasileira afunde 3,8% este ano. A diretora gerente do fundo ressaltou que não pretende se manifestar sobre as dificuldades políticas do Brasil, mas espera que, de alguma forma, o país consiga remover as incertezas e fazer com que as políticas macroeconômicas sejam implementadas sobre terrenos firmes. Em 2015, o PIB brasileiro teve uma retração de 3,8%.